A Polícia Penal apreendeu equipamentos eletrônicos com detentos na unidade prisional que fica no Baixo Santos do Mundoz, em Governador Valadares. Durante um procedimento realizado na instituição, os policiais penais perceberam um detento tentando esconder algo. Os detentos foram retirados da cela e durante uma busca, dois celulares e carregadores de celular foram apreendidos. Dois detentos assumiram a propriedade dos materiais encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Eles foram encaminhados. É outra coisa também que não pode. É proibido o uso de equipamento. A pessoa que está reclusa está praticamente incomunicável. Tem aquelas datas específicas para as visitas. A pessoa pode a qualquer momento falar com o juiz, só solicitar, ou com o próprio advogado, mas usar o equipamento eletrônico nos limites do presídio não pode. Não pode.